Eu estou querendo falar de futuro, eu poderia ter feito todas essas perguntas. Como é que faz para mudar, para ser diferente? Olha, primeiro quem fez para mudar foi o PT. Se você é um jornalista, como eu acho que é, muito inteligente, muito preparado, você vai perceber que todos os mecanismos de proteção ao Estado brasileiro e de combate à corrupção foi feito no PT. Qual era a diferença entre o nosso governo e agora? É que o nosso governo, qualquer denúncia contra qualquer pessoa era investigada. Hoje, qualquer denúncia é transformada em silêncio. Qualquer pergunta é colocada embaixo do tapete, qualquer denúncia desaparece. Cadê o Queiroz? Cadê a rachadinha do filho do Bolsonaro? Cadê o dinheiro das vacinas que o Pazuello montou uma quadrilha para comprar vacina? Tudo isso está arquivado. E ainda o presidente Bolsonaro, por decreto, ele coloca em sigilo o Pazuello por 100 anos. Ou seja, ele colocou em processo de segredo por 100 anos. Então, a diferença é essa, é que no nosso tempo, qualquer denúncia contra qualquer pessoa era investigada. E hoje, qualquer denúncia contra qualquer pessoa é arquivada. É o presidente da República querendo indicar ministro ao seu amigo. É o presidente da República querendo trocar diretor-geral da Política Federal. Ou seja, essa bandalheira que está havendo, o nosso governo não havia. O diretor da Política Federal era um profissional de muita seriedade que ficava lá. O procurador que eu escolhia não era escolhido por mim, era escolhido pela própria categoria. Essa é a diferença básica. Mas quem fez todas as leis de proteção e de combate à corrupção foi exatamente o governo do PT.